A posse de Jair Bolsonaro ainda tem gerado mimimis no meio da população. O atual presidente assinou o termo de posse no Congresso Nacional com uma caneta mais chique, oferecida pela assessoria da Câmara. Já a posse dos ministros tirou do bolso uma caneta popular, tipo BIC, da marca brasileira Compactor e assinou. E isso chamou a atenção do povo. Muito boa, muito humilde, viu? Eu acho que faz diferença. Faz diferença, faz diferença. Muita diferença. Os demais que assinaram um pouco mais caro, vamos dizer, 14 mil. É muito luxo, porque quem paga no final é nós, né? Então não tem a humildade, ela tem preço, tem valor, muito valor. A marca Compactor comemorou em sua conta do Instagram a escolha do presidente. Segundo a Compactor, é uma honra ver nossa marca ajudando a escrever um capítulo tão importante na história do país. E isso tem gerado inúmeros comentários entre os rolimorenses. Olha, eu acredito que na realidade já é uma grande mudança. Porque se ele já teve, como se diz, a simpatia de se expor diante da mídia, ele não quis saber a questão de valores. Qual seria o diferencial para ele? Nenhum. Todas elas assinariam o nome por igual, né? Então ele não vê a questão de poderes aquisitivos, e sim pela forma que ele iria assinar. Ele teria que assinar, então ele não viu. E muitas das vezes hoje na nossa sociedade, infelizmente, essa parte de marketing, então, ah, porque é presidente, né, eu vou mandar a caneta X, porque vai ser pago por eles. Então, isso é, eu falo que é o início de uma grande mudança.